VAMO QUE VAMO PORRA DJ KRIZ SP INCRÍVEL Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura pra você vir e bolar Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Só pode essa porra por um lado e pro outro Mete essa porra por um lado e de cá Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Perenéca é de quem pra dançar Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Vamo que vamo porra Que de crise é super incrível Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura pra você vir e bolar Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Perenéca não pode parar, perenéca é de quem pra dançar Perenéca é de quem pra dançar Essa coisa é só por um lado e pro outro Mete essa porra por um lado e de cá Perenéca é de quem pra dançar 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 Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Pesquinho ou vagalume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Não pode ver meu pouco com bisquinho ou vagalume Obrigado.